E foi através do sucesso de músicas como o Dois e Tudo Por Nada que eu parti então pro Amor de Verdade, um disco já mais resolvido, um disco mais tranquilo e que tem na sua essência essa grande homenagem a Roberto Carlos, meu ídolo, nosso rei e o mestre dessa fusão do pop com a tradição romântica da música popular brasileira. Um amor assim ninguém vai te dar Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você Paulo Ricardo nunca escondeu o seu fanatismo pelo rei Roberto Carlos, um dos seus ídolos desde criança. Após o sucesso do álbum O Amor Me Escolheu, que vendeu mais de um milhão de cópias entre Brasil e Portugal, o que o levou a gravar uma versão do álbum em espanhol para o mercado latino, decidiu dar mais um passo em sua carreira como cantor pop romântico. Em 1999 foi lançado seu novo álbum, chamado Amor de Verdade, que seria uma espécie de álbum tributo a Roberto Carlos, que incluía diversas regravações e uma música inédita dedicada ao rei, chamada Como Se Fosse a Primeira Vez. Essa música traz na letra diversas referências a músicas antigas do Roberto. Mas antes de começar com essa história, que vamos contar hoje, pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos do canal. Se quiser, você também pode selecionar a opção Seja Membro, e ter acesso a materiais exclusivos, além de ajudar o canal a continuar contando mais histórias sobre o RPM e seus membros. Este disco lançado em 1999 é composto por 14 músicas, sendo 9 regravações do repertório de Roberto Carlos, sonho lindo, ninguém vai tirar você de mim, por amor, não há dinheiro que pague, muito romântico, a namorada, eu só tenho um caminho, uma palavra amiga, e você não serve pra mim. A gente partiu pro segundo projeto já, buscando fundir essa coisa da balada, buscando encontrar esse perfil de como seria essa coisa mais romântica, sem perder a minha raiz pop, o meu acento pop. Eu tive que reaprender a compor. Esse segundo disco foi fundamental na minha vida, porque eu passei a ouvir muita coisa de música brasileira muito antiga, pré-Roberto, e a absorver, a entender e a buscar a minha tradução dessas coisas, dessa maneira de sentir, dessa maneira de sofrer e tal. E esse disco é realmente, vamos para lá, estamos indo para lá, e esse disco é um passo, um voo para onde eu quero ir, realmente. Eu estou 100% satisfeito, eu sinto que as baladas são rock pra mim, e os rocks, de certa forma são baladas. Na minha cabeça, na verdade, eu apenas assumi a base da minha formação. Numa entrevista concedida em 1999, Paulo Ricardo deixou algumas respostas sobre este trabalho. Na hora de escolher as músicas, preferiu aquelas da fase, sou do Roberto, do final dos anos 60, evitando os maiores sucessos e mais conhecidos, como Emoções e Cavalgada. Eu fiz uma música pro Roberto, que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez, num CD que eu gravei chamado Amor de Verdade, foi o meu tributo ao Roberto. Eu aproveitei para regravar essas canções dessa fase de soul, que o Roberto deixou de tocar em shows há muito tempo. Já a composição da música, Como Se Fosse a Primeira Vez, onde há pelo menos 18 citações de músicas de Roberto, foi uma homenagem ao Roberto. Como Se Fosse a Primeira Vez é uma declaração de amor à obra de Roberto Herás, uma influência que essa obra teve na minha e na de todo o Brasil, na vida de todo o Brasil. É uma música que, de certa forma, é a cara desse disco. Ela se refere a esse processo maravilhoso de você continuar loucamente apaixonado por um artista, mesmo depois de 35 anos de carreira. Essa música, que foi composta por Paulo Ricardo e Michael Sullivan, em 1998, seria gravada por Roberto Carlos. Nesse ano, ele decidiu não gravá-la. Por isso, um ano depois, Paulo Ricardo a incluiu no seu álbum. Uma faixa que você gravou, você fez por o disco do Paulo Ricardo, como se fosse a primeira vez, que tem várias citações. Não, mas essa música eu fiz por Roberto. Ah, é? É. Não sabia. Essa música, cara, eu não gosto nem de falar muito dessa música, falar dela pela primeira vez. Não, essa música, o Paulo, ele adoraria gravar com o Roberto. E aí o Paulo Ricardo, a gente se encontrou, eu, a Fafá e o Paulo, a gente, pra fazer uma música, eu fiz o Dois. Sim. Né? Fizemos o Dois. Nesse, quando a gente tava lançando o Dois, ele lançou, aí o Roberto tava gravando, o Roberto me pediu música. Eu falei com o Paulo. Pô, cara, eu sou doido pra gravar com o Roberto. E nós fizemos como se fosse a primeira vez. O Paulo, o Roberto tava com ela, mas foi quando o Roberto parou de gravar, foi na época que aconteceu o problema com a Maria Rita. E o Roberto não lançou nada. O Roberto já tinha feito base dessa música e tudo. E aí o Paulo tava gravando um projeto, o Roberto Carlos, né? E aí o Max Pierre queria uma música inédita. E aí o Paulo falou, eu vou gravar essa música, o Roberto não vai gravar agora? Eu falei, Paulo, essa música tá com o Roberto, essa música não devia ser gravada. Mas o Paulo resolveu gravar, a música era a meio dele. Eu, por mim, eu tinha esperado a Roberto. Porque Roberto, imagina o Roberto cantando essa música também, né? O Paulo cantou pra caramba, mas... Com certeza. Fez um arranjo muito... O Paulo ficou muito... Um arranjo que eu mandei pro Roberto que ele fez, era um arranjo que eu tinha feito lá no Yahoo. Sim. E era um arranjo mais pop e rock. Bom demais. Mas ele fez mais clássico, né? O Peço se for, ele gravou em Londres, né? O Paulo. Quer dizer, quando a música não tem que ser, não tem que ser. Mas é... Essa música é do Roberto, eternamente. O Paulo Santos. No início, sim, do projeto, eu tinha um pouco... Um certo preconceito com o próprio projeto. Eu não sei se eu já fiz muitos discos com o Roberto Carlos, quer dizer... Alguns extremamente bem-sucedidos, como o da Betânia, por exemplo, que fui eu que produzi também. Talvez até por ter produzido isso da Betânia, eu falei... Meu Deus do céu, mas de novo? De novo? Peraí, mas... Como é que é? E conforme eu fui entrando no disco, eu fui entendendo... Esse... O mundo do Paulo em relação a... A essa obra, quer dizer... O quanto ela é, ela se torna verdadeira pra ele. E pras ideias dele atuais. A bandeira que ele tá vendo. A carreira dele hoje em dia. O fato de estar trabalhando com o Guto me deu a sensação de que eu cheguei lá. Sabe? É um cara que tem uma influência tremenda na música popular brasileira. Mandou na música popular brasileira durante décadas. O Guto me trouxe uma nova maneira de cantar. E eu vou ser eternamente grato a ele por isso, porque ele conseguia me transmitir com muita facilidade o que ele queria dizer e o que ele queria que eu fizesse de diferente em relação à maneira que eu sempre cantei. O rock e vídeo, a banda de rock, me deixou com determinadas, algumas características, algumas delas legais. Outras, nem tanto. Outras, fora do contexto de rock, ficam ridículos. E ele conseguiu me abrir determinados canais e maneiras de cantar e me definir exatamente o que ele queria e conseguir fazer com que eu entendesse muito claramente o que eu tava fazendo que tava dando um efeito estranho e o que eu deveria fazer pra conseguir uma coisa melhor. Todos os dias eu acordo, eu tenho um cantor na minha frente. Não tem sábado, domingo, feriado. Bom, e eu tô absolutamente acostumado há muitos anos a não ver cantor cantar que não seja na frente do microfone. A não ser que na hora que você abre aquele ambiente pra ele, que você põe o microfone e que você já discutiu tudo ou que ele tá passando, ele passa uma amostra, uma música me cantando, mais ou menos. O Paulo canta pra valer. Da hora que ele abre o olho, chega a ser quase insuportável. Ele canta o dia inteiro. Um outro personagem muitíssimo importante nesse disco foi o Márcio Lomiranda, o tecladista que é um braço direito do Muto. E que soube traduzir maravilhosamente tudo que eu, quer dizer, eu não sabia que havia no Brasil um cara como ele. Eu, se eu soubesse, eu já tinha trabalhado com ele antes. Agora, na música romântica, você vê a lágrima, se usa muito essa palavra, o Paulo, ele é, ele não tem que fazer força pra ser romântico, ele é romântico. A relação de Paulo Ricardo com seu ídolo não se dá apenas na motivação de cantar, mas na forma como ambos iniciaram suas carreiras. Ambos vieram do rock, Roberto da Jovem Guarda, e Paulo como líder do RPM. Uma das músicas que poderia ter entrado no álbum foi Detalhes, que foi gravada por Paulo Ricardo em 1991. E foi o próprio Roberto quem escolheu Paulo Ricardo para interpretar sua canção favorita. Detalhes tão pequenos de nós dois Coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Quando questionado sobre o motivo de não ter sido incluída neste álbum tributo, Paulo respondeu Por uma questão de contrato eu não posso colocá-la em meus discos, já que ela saiu na coletânea Como é Grande o Meu Amor por Você Eu fiz uma versão especial, que canto em todos os shows e que lamento não poder gravar em meus discos Por algum motivo contratual, quando você lança uma música por uma gravadora, você tem que esperar 10 anos para lançá-la por outra Ninguém vai tirar você de mim é a música do álbum favorita de Paulo Ricardo Ela tem um acorde menor muito marcante, o mesmo acontece com o refrão É uma canção bem na linha dos Beatles, com uma ingenuidade muito da época dos anos 60 Ninguém vai tirar você de mim é um dos meus favoritos totais do Roberto É daquelas que eu sempre disse, ah essa eu vou gravar um dia E ela é muito simples também, muito bonita E eu posso considerar essa, de certa forma, a mais pop É onde as minhas influências de pop rock estão mais presentes E é uma música que eu já vinha fazendo nos shows, antes de gravar Paulo Ricardo também gostou muito da faixa Por Amor, que tem uma letra bem triste Por Amor, ela em si, me trouxe uma grande alegria Que foi a questão do Roberto e do Erasmo terem composto essa canção Música mesmo, do Roberto e do Erasmo, essa eu considero uma das mais bonitas Uma das mais emocionantes e é uma das minhas favoritas do disco Essa música, ela não tem como não ser triste e sofrida e tal Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em... Paulo Ricardo conheceu Roberto Carlos pela primeira vez em 1985 Na festa de 25 anos da Rádio Tupi Em 1986, pôde conversar um pouco mais com seu ídolo Durante um jantar oferecido pela gravadora Segundo Paulo Ricardo, o rei lhe pediu uma música para que ele pudesse gravar O produtor deste álbum foi Guto Graçamelo Que anos depois trabalharia na produção do álbum do RPM MTV Lançado em 2002 O álbum foi gravado no Brasil, nos Estados Unidos e também na Inglaterra Para interpretar essas músicas, Paulo Ricardo afirma que teve que melhorar a voz O produtor Guto Graçamelo disse que eu tenho pedais na voz Que dão aquele efeito de distorção E eu tive de amenizar isso Enquanto insistiu no pop, com o rock popular brasileiro de 1996 Vendeu 120 mil cópias Com o romantismo de O Amor Me Escolheu Atingiu a marca de um milhão de cópias Taxado pela crítica como brega pelo segundo disco Paulo Ricardo não teme se tornar vidraça novamente Mas eu graças a Deus tive aí esse presente do SBT De ter duas músicas na abertura da novela Tudo por Nada no ano passado, Sonho Lindo esse ano E a Globo também me deu uma força incrível Principalmente na novela Corpo Dourado Quando a música 2 foi tema do Fábio Júnior Personagem Billy E esse ano com Não Há Dinheiro Que Pague andando nas nuvens As novelas, como eu já disse, pra nós no Brasil Eu acho que tem quase que o mesmo peso que Hollywood tem Pra América e pro mundo Essas canções do Roberto, muito triste E ele gravou com aquele clima todo de orquestra e tudo mais E eu escolhi essa canção justamente por essa força de provocar essa tristeza que ela tem Agora, eu não queria realçar isso Porque eu acho que a canção em si já é Já comunica bastante, já passa isso bastante Então eu procurei buscar um arranjo Que lidasse um pouco com a questão do sonho Então a primeira parte dela é um pouco mais fantástica e tal Dentro de um clima mais, enfim, né Fantasia e tal E depois ela entra numa coisa mais dançante Não Há Dinheiro Que Pague surpreendeu a todos Sendo escolhida pela Globo pra fazer parte da trilha da novela das 7 Pô, antes de eu começar a gravar o disco Então, eu acho que essa música sem dúvida é o número mais agitado do disco Eu não diria nem rock, né Porque quando a gente fala rock no Brasil, as pessoas já pensam logo Naquela coisa metaleira, longe de mim E essa música tem, inclusive, um sabor latino Uma coisa bem brasileira Tem um swing Que faz essa canção uma das mais modernas, instigantes Talvez a mais dançante no disco Junto com o Sonho Lindo Este álbum não atingiu um milhão de cópias Mas vendeu muito bem Foi disco de ouro no Brasil Bom que você veio Muito bom, obrigado Parabéns pelo seu sucesso Parabéns, maior Eu que agradeço Você faz parte disso Todos esses anos, na minha carreira Foi um prazer, muito bem Contente mesmo, satisfeito Maravilha E eu tenho a honra de passar as mãos do Paulo Hercado O disco de ouro São mais de 100 mil exemplares vendidos Bom, eu tenho que agradecer Quero agradecer um monte de gente Quero agradecer ao Universal Ao Max Pierre Ao Edson Coelho e sua equipe Muito obrigado Maravilha 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 Aê Que eu possa Que maravilha Que eu possa te entregar aqui O próximo Para os próximos Obrigado Qual a diferença do Amor Me Escolheu Para o Amor de Verdade? O Amor Me Escolheu Foi o disco mais difícil da minha vida Eu estava buscando Um novo caminho Depois do Da retrospectiva que eu fiz Com o Rocopolar Brasileiro Eu Tinha Decidido Buscar essa síntese Entre O Pop Rock Que eu comecei fazendo E a tradição romântica Da música popular brasileira E foi através do sucesso De músicas como o Dois E Tudo Por Nada Que eu Parti então Para o Amor de Verdade Um disco já mais resolvido Um disco mais tranquilo E que tem Na sua essência Essa grande homenagem A Roberto Carlos Meu ídolo Nosso rei E o mestre Dessa fusão Do pop Com a tradição romântica Da música popular brasileira Eu regravei Eu regravei então Nove músicas Do repertório do Roberto Entre o final dos anos 60 Começo dos anos 70 A chamada Fase Soul Do Roberto Carlos E mais Três músicas inéditas Uma delas Uma grande homenagem A obra de Roberto Erasmo Como se fosse a primeira vez Onde eu cito Mais de 20 canções Do repertório Do Roberto Erasmo E mais Mais e mais Que agora Está fazendo sucesso Com a Fafá de Belém Outra parceria Com o Michael Sullivan E a minha primeira parceria Com o Marinho Marcos Irmão do Antônio Marcos Na música Amor de Verdade Que é a que dá título ao CD Então Na verdade São dois discos De uma trilogia Pop romântico E Que está cada vez mais Buscando Derrubar essas barreiras Essas barreiras Entre gêneros Entre Ah não Isso é romântico Isso é pop rock Isso é aquilo Isso não toca nessa rádio Isso não toca na outra Eu acho que Música é música E eu tive O prazer De ter o meu trabalho Tocando Não só em rádio de pop rock Mas também em rádio de pagode Em rádio de sertanejo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Escolha os próximos assuntos A serem discutidos no canal Agora a resenha Continua nos comentários Conte-nos o que você achou do álbum E quais são as músicas Que você mais gostou do disco Meu sonho É ainda Ser convidado E poder Estar cantando com ele Compou com ele Então seria simplesmente O máximo Mas eu ainda não perdi a esperança Então Roberto Se você estiver assistindo Me liga mano Olha quando eu assisti Roberto Carlos Em ritmo de aventura Eu pensei É isso que eu quero fazer Quando crescer Agora eu estou aqui com você E vendo esse momento lindo Eu tenho que te agradecer Tantas músicas Tantas canções Tanta inspiração Obrigado Obrigado querido